Graças a Deus, nós conseguimos retirar todas as vítimas com sinais vitais. Estavam todas orientadas, embora apresentando quadro de trauma, principalmente o condutor do veículo Celta, que apresentava trauma nos membros inferiores e suspeita de trauma de abdômen. Porém, o passageiro do veículo Celta e a condutora do outro veículo se encontrava fora do veículo, apresentando, o passageiro do veículo Celta apresentava suspeita de trauma de abdômen e a condutora do outro veículo apresentando somente escoriações. No Celta se encontrava o motorista e o passageiro. Já o outro veículo, que é o Onix, estava somente com o veículo. Segundo informações da condutora do veículo Onix, ela perdeu o controle direcional, rodou na pista e acabou colidindo com o veículo Celta, que vinha cruzando com o seu veículo. Na verdade, o local aqui não ocorreu muitos acidentes, não. Aqui o local já ocorreu alguns acidentes, mas já tem bastante tempo que não ocorre um acidente aqui nesse local. Aparentemente, foi devido à velocidade de um dos veículos, e acredito eu, à falta de experiência da condutora, perder o controle direcional do veículo e ainda avançar a contramão de direção colidindo de frente com o outro veículo. Parece que a condutora seguia sentido patrocínio, pelo menos foi o que ela falou, e o outro veículo, que é a condutora do Onix, e o veículo Celta, com trabalhadores rurais, seguia sentido perdizes. Isso, isso aí, procede mesmo. A condutora, segundo os relatos dela, seguia sentido patrocínio para uma consulta hospitalar, e o outro veículo sentido perdizes, que é uma propriedade rural aí da região. Continua. Proqueiritual.